Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Quando esse vídeo for pro ar, a gente já vai saber qual é o grupo que o Atlético vai ter ali na primeira fase da Libertadores. Quem a gente vai enfrentar, se a gente deu azar e pegou um galo, um racing, ou se a gente acabou dando sorte pegando um patronato, um Deportivo Pereira, um colo-ocolo. Mas esse vídeo é com uma intenção, assim, de cobrança, ele é com uma intenção de bater o pé e falar. O Atlético, ele não pode se permitir, em mais uma temporada, dar mole na primeira fase da Libertadores. A primeira fase da Libertadores, ela vai ser fundamental pra sequência da competição. E ela já vem sendo fundamental pros times de destaque. Ah, Thiago, mas o Atlético não teve tanto destaque na temporada passada na primeira fase e chegou na final da Libertadores. Mas a gente vai entender que o padrão aqui é diferente. Que a maioria dos times que vão bem na primeira fase, costumam ocupar uma posição de destaque no final da competição. E eu acho que o Atlético, muito pela campanha da temporada passada, que trouxe maturidade, que trouxe força, que trouxe capacidade de competir pro Atlético, ela é muito capaz de fazer o Atlético chegar novamente numa fase final de Libertadores, numa semifinal, numa final. O clube, ele sabe competir. O clube tá preparado pra competição. Mas ele tem que mostrar isso desde o primeiro jogo. Não é começar a mostrar isso nas oitavas de final. Um bom elenco, um elenco maduro, um elenco que vem dando respostas boas na temporada. Ele precisa olhar pra Libertadores como o que é realmente a Libertadores pro Atlético. Um verdadeiro sonho. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Esse QR Code permite você deixar uma contribuição aí pra gente de qualquer valor. Então, se você achar que a gente merece, se você achar justo, eu vou agradecer bastante. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Cateu, a melhor casa de apostas do Brazl. E eu vou trazer alguns dados. Eu separei os últimos 12 semifinalistas de Libertadores. Temporada 2020, temporada 2021, temporada 2022. 2020. Boca e River. Se eu não tô enganando, se eu errar algum nome aqui, me perdoa. Palmeiras e River. Aquele jogo que o Palmeiras quase foi eliminado, uma pressão do cacete do River. O Palmeiras, na primeira fase, ficou em primeiro. Olha como o Palmeiras, que é um time que vem ganhando moral na Libertadores. Vem ganhando corpo na Libertadores. Ganhou dois Libertadores nos últimos três anos. Vem também olhando pra esse primeiro momento aí da competição. Palmeiras em primeiro, River em sexto. Ou seja, G6 ali da primeira fase. Se classificam dois por grupo. São oito grupos que se classificam em 16. Então, nenhum dos dez pra baixo. A outra semifinal foi Boca e Santos. Se eu não tô enganado. O que acabou gerando um confronto do segundo contra o quinto colocado. Ou seja, a gente tá falando aqui de Palmeiras primeiro contra River, sexto, Santos segundo contra Boca quinto. A final desse ano foi Palmeiras e Santos. Ela foi disputada entre o primeiro e o segundo lugar da primeira fase. Tem que dar atenção na primeira fase. Você ainda não tá convencido? Vamos lá. Em 2021, você teve Flamengo e Barcelona de Guayaquil numa semifinal. Que foi o confronto do quarto contra o quinto. O Barcelona ficou em quarto nesse primeiro momento da competição. E o Flamengo ficou em quinto. Se enfrentaram. Ah, não tá o suficiente pra você, beleza. A outra semifinal foi Galo e Palmeiras. Aquela classificação no finalzinho ali do Palmeiras. Gol do Dudu. Depois do cruzamento, Gabriel Verão. Galo em primeiro, Palmeiras em segundo. Ou seja, mais uma vez, a gente tem times ali de um topo de primeira fase. G5 pra 5. 2022 foi um pouco diferente. 2022 foi um pouco curioso. Porque você teve Flamengo em terceiro, Palmeiras em primeiro. Ou seja, Palmeiras, que foi semifinalista nas três edições. Ficou primeiro 2020, segundo 2021. Primeiro novamente em 2022. Aí você teve Palmeiras em primeiro, Flamengo em terceiro. Dessa vez você teve algumas surpresas. O Vélez foi 15º e o Atlético Paranaense foi 12º. Mas a gente tá falando de 12 opções. Um 10. Estavam do 6º pra cima. Tá bom? Vocês querem mais relevância do que isso? Vocês querem mais comprovação do que isso? Mostrar que a primeira fase, ela é dita a sequência da Libertadores? E eu acho que pro Atlético ele é ainda mais especial. Porque o Atlético ele tem um fator fundamental, tá? O Atlético ele tem um fator fundamental. Que fator é esse? Arena da Baixada. Olha a Arena, o aproveitamento do Atlético na Arena da Baixada. Desde 2019, tá? Eu tentei pegar datas parecidas como... Enfim, a gente não jogou todas as edições. Tentei ser equilibrado aqui e pegar três edições de Libertadores. Em 2019, o Atlético em casa teve três vitórias, uma derrota. Acabou perdendo pro Boca Juniors em casa, aquele jogo das oitavas final. Fora de casa, quatro derrotas. Em 2020, em casa foram duas vitórias e dois empates. Ganhou de Colo-Colo e Penharol. Inclusive eu estava no jogo contra Penharol. Empatou, na real, com River Plate e Jorge Wilsterman. Em casa, foi esse aproveitamento. Fora de casa, foi uma vitória contra o Jorge Wilsterman. E três derrotas. Pra Colo-Colo, pra Penharol e pra River Plate. Aí tu vai pra 2022. Disparada a temporada de mais destaque do Atlético. Cinco vitórias e um empate. Em casa. Ou seja, só empatou contra o Estudiantes. Um jogo que a gente teve pênalti anulado. A gente teve gol anulado. Era um jogo que naturalmente a gente ganharia. E assim. Em 2022, foram... Fora de casa. Até um aproveitamento legal. Uma vitória. Vitória contra o Estudiantes. Três empates. Palmeiras. Caracas. E Libertar nas oitavas. E três derrotas. Acho que estão considerando o Flamengo aqui. Que formaria The Strongest. O 5x0. Aí seria Flamengo. E Libertar na fase de grupos. O Atlético. Ele jogou 15 jogos fora de casa. Nessas três edições de Libertadores. Duas vitórias. Estudiantes e Jorge Wilsterman. Três empates. E dez derrotas. O Atlético. Em casa. Ele teve 14 jogos. Dez vitórias. Três empates. E uma derrota. Então assim. Fica muito claro. Como é um time em casa. Como é outro time fora de casa. Fica muito claro. Como é um time. De um aproveitamento excelente. Na Arena da Baixada. E um time que tem um aproveitamento ruim fora de casa. É outro ponto que o Atlético. Ele precisa arrumar para ser Libertadores. Libertadores. Você precisa ser competitivo. Combativo em casa e fora de casa. Ponto. Sei que não dá para ser o clube perfeito na Libertadores. Que ganha tudo na primeira fase. E que sai ganhando fora de casa. Eu concordo com vocês. Mas o Atlético. Ele precisa ficar atento. Ao que separa ele do título. E acho que esses fatores separam ele do título. Repito. O Atlético. Ainda não chegou numa edição de Libertadores. Tão maduro. Como ele chega nessa edição 2023. O que não significa. Nada no primeiro momento. Mas conforme a competição for evoluindo. A gente pode ver sinais. Que essa maturidade vai ajudar muito o time. Um grupo que sabe jogar competição. Um grupo muito. Competitivo. Um grupo. Eu vejo o Atlético muito concreto. É um Atlético de poucas dúvidas. E assim. Óbvio. Ainda não rolou sorteio. Espero que a gente tenha. Tido sorte no sorteio. Espero que a gente tenha. Pega um grupo acessível. Para ter um aproveitamento legal. Para ter uma capacidade ali. De realmente estar nas primeiras colocações. Mas eu acho que no planejamento do clube. No desenho que o clube faz para a temporada. Isso não pode ser abdicado. De jeito nenhum. Valeu pessoal. Tamo junto a nós.